Mais de 40 bengalas brancas oferecidas à Associação de Cegos e Andriocos de Moçambique. Veja neste programa como uma associação de pessoas com deficiência combate a medicidade e estímulo. No espaço reservado em entrevista, conheça o trabalho do Reino Unido para a Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Olá, está na companhia da TV Surdo. Ainda continua um mito falar sobre saúde sexual e reprodutiva nas comunidades moçambicanas. Para combater este mito, jovens e adolescentes desafiam pais encarregados de educação a abordarem estes temas com seus filhos e educandos. Adolescentes e jovens querem maior conversa com seus pais e encarregados de educação sobre saúde sexual e reprodutiva. Segundo eles, os pais são pouco abertos para abordar estes assuntos. Encontrar que na nossa sociedade, nas nossas casas, os nossos pais não têm aquela intimidade com os filhos de falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Porque, não sei bem, eles acham que talvez vão estar a ensinar ao filho ou que não está na hora de ensinar aos filhos esse tipo de coisa. Normalmente, os pais não têm dado esse ensinamento para nós, os jovens. Sim, são exemplos frequentes. Então, falando de mim assim, eu, de acordo com os conhecimentos aqui adquiridos, estou capaz sim de dar sim a entender aos meus irmãos e colegas em casa sobre este ensinamento. Eu aprendi bastante e vou ensinar sim, sou capaz. Estes adolescentes reconhecem a importância de ter informação sobre saúde sexual e reprodutiva para a sua precaução. Clóvis Paulino, ativista social, explica como tem feito para ajudar adolescentes e jovens a obter informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Antes de ser ativista, eu queria saber muito sobre a saúde sexual. Mas, se eu não sabia, defini exatamente, não imaginava qual é a diferença entre essas coisas todas. Como, sendo que eu fazia parte de uma organização que tinha a ver com os cursos básicos. Então, certa vez, houve um evento, um evento em algum sítio. Então, vi alguns jovens que fazem parte da geração BIS. Então, cheguei lá perto para saber o que significa isso, o logotipo, essas coisas todas. Então, ele deu-me o cartão de visita, a carta de visita. Então, segunda-feira, estive com ele, porque entrei em contato com ele. Então, eu lhe apresentei a minha curiosidade. Então, ele explicou-me que isto é aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, ele, de certa forma, percebeu que, ah, ok, esse jovem está procurando de querer fazer parte, de querer fazer alguma coisa que tenha a ver com os nossos serviços. O trabalho destes ativistas, em prol dos adolescentes e jovens, já começa a surtir efeito. Falamos sobre saúde reprodutiva, saúde sexual reprodutiva. Então, na saúde, né, encontramos que, oh, vamos passar para sexual. Sexual, estamos a falar de doenças ali, né. Sim, as doenças que encontramos na saúde sexual reprodutiva, são as que, né, abordamos mais na nossa sociedade. A ver, lá nas nossas zonas, nos nossos bairros. A ver, né, sim. Então, e é um tema muito interessante. Aprendemos muito, né, aprendemos muito e gostei do tema, porque também aborda uma ação, né, frequentemente diária, né. Falar muito sobre esse tema de saúde reprodutiva. Eu e a minha irmã, minha tia, fala acerca de, nós não nos deixamos levar, não brincamos mal. Então, nos concentramos muito na escola, estudamos mais, para podermos ser alguém na vida, não deixar nos levar por enganos, desumens, porque muitos homens agora só pensam em enganar as crianças. É por isso. Estes resultados animam o ativista Clóvis, que partilha como chega ao ativismo. Foi uma coisa muito, muito incrível e diferente. Então, só estive exatamente com eles um ano depois, nesse caso, alguns meses depois da regressa. Então, pois, quis saber mais sobre o que eles fazem, como é que eles fazem, quais são os trabalhos, por aí em diante. Porque eu não tinha aquela mente de querer saber, em primeiro lugar, em numeração. Então, quando já comecei a perceber, eu realmente quis já ver o que eles estão a fazer através da prática. A prática é eu me tornar ativista. Ok, eu sou ativista já desde 2018, já há um ano, qualquer barulho. Então, tornei já exatamente ativista, primeiramente, por já querer ajudar e por ser muito curioso, aprender e ensinar. Então, tornei-me ativista assim mesmo, dessa maneira. A falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva tem estado na origem da gravidez indesejada e consequentes casamentos prematuros. Daí, ser necessário que os jovens se informem mais sobre este assunto. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao Programa para o Fortalecimento da Mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos de volta ao programa da TV Surdo. O nosso foco são pessoas com deficiência. Mas trazemos informações inclusivas. Pouco mais de 40 cegos e ambliopes receberam bengalas brancas para auxiliar a sua locomoção. A oferta foi feita pelo Mobiserve e enquadra-se na celebração do Dia Mundial da Bengala Branca. A Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAM, recebeu na última sexta-feira 41 bengalas oferecidas pela empresa Mobiserve. Na ocasião, Sérgio Conceição, presidente da ACAM, louvou a iniciativa e considerou que a ação é fruto dos esforços da sua associação para a defesa dos direitos da pessoa cega. Recentemente é muito generalizado porque sinto que estamos a fazer um trabalho de advocacia, sinto que estamos a fazer um trabalho de divulgação das necessidades que as pessoas cegas em Moçambique têm. Estamos a compreender que somos ouvidos pela comunidade empresarial e acredito também pelo governo. Segundo ele, as bengalas serão doadas aos mais necessitados. Não vai chegar a todos, mas vamos fazer chegar para os que mais precisam neste momento. Lucrecia Delane, diretora adjunta da Mobiserve, encoraja o empresariado nacional a prestar apoio às pessoas necessitadas. A oferta enquadra-se na celebração do Dia Mundial da Bengala Branca, registrada a 15 de outubro. Tem sido comum ver nas ruas e avenidas pessoas com deficiência a pedirem esmola, facto que incomoda associações que trabalham em prol desta camada social. Na cidade de Chimoio, por exemplo, a associação Mabasa, composta maioritariamente por pessoas com deficiência, usa o artesanato para gerar renda e tirar seus membros da minha cidade. Estamos no bairro Francisco Manhanga, nos arredores da cidade de Chimoio, mais concretamente no bairro Sualpo. Vamos mostrar o trabalho de uma associação denominada Mabasa, que produz calçado, carteiras, chapéus e outros artigos. Esta associação foi fundada em 2005 e conta com 15 membros, maioritariamente pessoas com deficiência. A associação Mabasa surgiu devido a que tínhamos aquele ambiente de estarmos a pedirem esmola. Mas chegou a fase de nos sentarmos em um grupo de 10 membros. Começamos a pensar, sempre pedirem esmola, nada é que dê efeito. Então, tínhamos que sentar, organizar-nos. Sentamos, pensamos em como abraçarmos na sabataria. Então, abraçamos a sabataria, de facto, conseguimos fazer o nosso projeto e fomos ter com a outra clave e a ação social também, que é aí. O maior objetivo desta associação é combater a medicidade praticada, sobretudo por pessoas com deficiência. Há muito tempo, imagine, você estar numa estrada para depois, alguém pode te dar uns 5, 10 mil de cais, 15 mil de cais, não valia nada. Mas, com esse projeto, consigo fazer aquilo que merece. A Malta, sentamos em nosso grupo, então, pensamos quantos parques nós queremos. Por exemplo, queremos um 500, mesmo 10 mil só, sentamos, temos organizado o nosso produto, apesar de que sai de nós, mas superamos a certificação. este ano, sentamos, conseguimos... Tocini Vasco revela que o trabalho feito por esta associação ajuda os seus membros a gerarem renda e a sustentarem suas famílias. Sustentar a família, sim, porque nessa área nos ajuda um bocado, porque aquilo que nós conseguimos, conseguimos repartir compra de material e dar subsídios aos membros e também conseguimos dar um bocado daquilo que nós temos para os nossos filhos, para vão à escola, e de comer. Há os que estão mesmo nas casas de alugue, mas também, talvez, daquilo que nós temos dado como subsídios, e tem ajudado. Em coordenação com outras organizações, a Associação Mabassa tem prestado apoio às pessoas desfavorecidas na área da saúde. juntamente com os técnicos da Direção Provincial de Saúde, nós temos deslocado para quase todos os distritos da província, prestando apoio na lavagem das feridas das pessoas que sofreram colépra, prestando apoio naqueles que têm problema de locomoção. A Direção Provincial de Saúde está preocupada muito mais naquilo que é a cooperação sanitária na área da saúde, ligada principalmente para as pessoas que sofreram com alguma deficiência física. E temos como nosso forte ou como nosso foco as pessoas que sofreram por lepra. Vamos observar mais uma pausa. Voltamos no Biscar de Ouros. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida Instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham de que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório de tal forma que em menos de um ano seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar sobretudo que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação segue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. consciencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo Mídia Inclusiva Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo Mídia Inclusiva Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos começar este bloco com uma entrevista. A nossa convidada de hoje é Rita French, embaixadora do Reino Unido para os Direitos Humanos. Acompanhe a entrevista e conheça o trabalho do Reino Unido para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Caro telespetador, recebemos hoje na TV Surdo a senhora Rita French. Ela é embaixadora para os Direitos Humanos. É sobre os Direitos Humanos que vamos conversar. Rita, bem-vinda a Moçambique. Bem-vinda à TV Surdo. Para começar o nosso programa, pergunto como está a questão dos Direitos Humanos em Moçambique. Obrigada por me conviverem ao estúdio aqui hoje. e é fantástico. Muito obrigada por nos terem convidado para este programa. Gostaria de referir que no Reino Unido existem alguns programas de televisão inclusivos. Tem programas inclusivos voltados a crianças, mas também tem programas inclusivos para adultos. O problema da deficiência não é somente do Reino Unido ou de Moçambique, é um problema de todo o mundo. Acredito que no Reino Unido existe uma maior aceitação. Existem mais infraestruturas de programas inclusivos, mas há muito trabalho a ser feito. Existem novas leis aprovadas mesmo para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. Quais são as principais barreiras impostas quando se fala da deficiência? Deve haver uma maior comunicação entre as organizações por forma que aprendamos uns com os outros a lidar com questões de deficiência. Tivemos no ano passado a cimeira para as pessoas com deficiência e tenho a máxima certeza de que Moçambique participou neste evento. Acabo de visitar um programa AÇÕES que identifica pessoas com deficiência e as ajuda a ter um futuro. Foi gratificante ver o impacto que este programa tem e acima de tudo foi bom ver uma pessoa com deficiência e que teve a oportunidade de se formar. É bom ver projetos destes que estão a fazer alguma coisa para que as pessoas com deficiência vejam os seus direitos respeitados. O problema é o entendimento das pessoas sobre o que é deficiência. O mais importante é fazer entender estas pessoas o que é deficiência. garantir a inclusão é um aspecto comum dos dois países bem como garantir a participação de pessoas com deficiência nas diversas esferas da sociedade. O Reino Unido acolheu os Jogos Olímpicos e foi bonito ver os estádios cheios de pessoas. Isto serviu como inspiração para mostrar que as pessoas com deficiência também têm os mesmos direitos. Que alternativas de financiamento a TV Surdo pode conseguir com o DFID para continuar o seu trabalho de promoção dos direitos da pessoa com deficiência? Há propostas submetidas mas não foram aprovadas. Há muitas propostas que foram submetidas ao nosso governo e estamos a dar o devido encaminhamento. Iniciativas como a da TV Surdo são de louvar. É visível o trabalho que a TV Surdo está a fazer para as comunidades de pessoas com deficiência aqui em Moçambique. Muito obrigada Rita Frensch pela presença. Voltamos ao outro lado do estúdio. Vamos à aula de língua de sinais moçambicanos. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de moçambique. Dia mundial da pessoa com deficiência. Pode dizer sozinha? Dia mundial da pessoa com deficiência. Dia mundial da pessoa com deficiência. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo. Prometemos voltar daqui a sete dias. Continue a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e Youtube. e aí Legenda Adriana Zanotto